Caro amigo do Instituto Plínio Correia de Oliveira, a Arquidiocese de Brasília lançou ontem uma nota esclarecendo aquilo que nós denunciamos aqui ontem neste canal. Não fomos só nós, outros veículos católicos e muitos internautas escreveram para a Arquidiocese reclamando daquela dança que ocorreu no local do altar da Catedral de Brasília. Aquela catedral que, como alguns internautas nos escreveram, parece um cálice invertido. Não tem nada de catedral gótica, não tem nada daquilo que a doutrina da igreja sempre se manifestou ou, pelo menos, levou a arquitetura a consolidar um certo estilo. É um estilo completamente diferente. Mas, além disso, resolveram fazer um show de um grupo chamado Mundano Refúgio ou Mundana Refúgio. Nós veremos no vídeo de hoje, novamente, aquilo que se passou em Brasília e a nota de esclarecimento que não esclareceu suficientemente o caso da Arquidiocese de Brasília. Este é o canal do Instituto Prínio Corrêa de Oliveira. Meu nome é Frederico Viotti. Eu gostaria de convidá-lo, se você ainda não for inscrito, a se inscrever neste canal. Aqui embaixo, há o botão de inscrição. Dê uma olhada nele. E, do lado, há um pequeno sino para ser ativado também. Compartilhe esse vídeo entre seus amigos para que eles tenham acesso a essas informações, a essa resposta da Arquidiocese de Brasília. Pelo menos eles responderam algo. E também para verem se concordam ou não com essa resposta da Arquidiocese de Brasília. Na descrição deste vídeo está o link para a resposta oficial da Arquidiocese e também outros links importantes. Vamos lembrar aquilo que aconteceu na Catedral de Brasília com o vídeo que nós passamos ontem. Ali aparece, inclusive, a bandeira da Palestina, como se pode ver no vídeo, que aqui era uma manifestação, portanto, também de cunho ideológico e político contra Israel. Vejam a dança no altar, pelo menos o lugar onde fica o altar. Está acima do estrado onde fica o altar. Quantos desses que estavam aqui eram sacerdotes, bispos, religiosos, nós não sabemos. Podia ser um público comum. Entretanto, estavam lá. Bom, a Arquidiocese, então, em função das reclamações, nós mostramos algumas aqui. Muitos entraram no Instagram da Arquidiocese de Brasília e reclamaram, lembrando que quando é uma missa tridentina nem sequer é permitida celebrar na Catedral de Brasília. Pelo menos, não me consta que tenham sido celebradas com alguma frequência ou mesmo raramente missas em latim na Catedral de Brasília. Essas missas que, durante dois mil anos, a Igreja sempre teve. Agora, elas estão sendo cada vez mais perseguidas. Entretanto, se vê esse tipo de manifestação na Catedral de Brasília. Vamos ver a nota de esclarecimento que eles fizeram. Colocando ela aqui agora ao vivo na tela. Arquidiocese de Brasília, zelosa pelo bem do povo de Deus e de seu cuidado pastoral, após a apresentação da Orquestra Mundana Refúgio, ocorrida na última quinta-feira, dia 9 do 11, na Catedral Metropolitana, gostaria de esclarecer alguns pontos. Primeiro, nosso objetivo, ao aceitar o evento na Catedral, foi sensibilizar a comunidade de Brasília a respeito dos refugiados imigrantes, como se eles não soubessem. Nós mostramos aqui a página do Instagram desse grupo musical, o apoio que eles dão ostensivo à Palestina. E eles mesmos vão dizer depois na carta que eles escreveram à Arquidiocese de Brasília que é comum haver danças como essas no final das apresentações deles. Como é que a Arquidiocese não sabia quem eram essas pessoas? Aquilo que elas traziam junto com essa ideia de abertura cultural para dentro da Catedral Católica de Brasília. Vamos continuar a leitura. Então, é um grupo musical composto por músicos brasileiros e por imigrantes refugiados. Seu nome faz referência ao fato de acolher instrumentistas e vocalistas de todas as partes do mundo, mundana e refugiados no Brasil. Refuge. É bom lembrar aquilo que a Sagrada Escritura fala sobre isso. Esse mundo, que é um mundo, no fundo, sem fronteiras, mas que não é um mundo da civilização cristã. É um mundo de um relativismo cada vez maior das culturas e das religiões, misturando tudo numa nova religião. Não se trata de uma tolerância interreligiosa. É muito mais do que isso. Hoje, isso vai se tornando uma outra religião que vai substituindo ao cristianismo. Esse relativismo foi entrando dentro da igreja. E aqui nós estamos vendo que, até mesmo na nota da arquidiocese de Brasília, ele também se manifesta, apesar de eles dizerem, de forma muito educada, que aquilo que eles fizeram era apenas para mostrar essa vontade de receber essas pessoas que defendem os direitos humanos e coisas desse tipo. Direitos humanos que também, hoje, vão sendo usados como um instrumento contra a doutrina católica. Eles não falam a palavra de direitos humanos aqui, mas está no contexto desse espírito que sai dessa nota, que é esse respeito pelos refugiados, pelos imigrantes e coisas desse tipo. E hoje em dia, através dessa mentalidade nova que vai entrando, eles começam a provar o aborto, a eutarnásia, a ideologia de gênero, e são contrárias à moral católica. Mas eles não pensaram em colocar aqui um conjunto musical que cantasse, por exemplo, o gregoriano, músicas que a Igreja, durante séculos, tantas vezes defendeu. Agora não. São músicas mundanas, no sentido que eles dão de que são de várias partes do mundo, mas que nós bem podemos usar aquele sentido que está na Sagrada Escritura, porque ele é complementar a esse sentido que eles estão usando aqui. Ponto 2. O acordo do evento em questão previa somente a apresentação de cor e orquestra. Novamente, eles não imaginaram aquilo que costuma acontecer nas apresentações deles. Eles não imaginaram que fosse acontecer aqui também. Claro. Algo comumente presente em nossas igrejas, com temas tradicionais de diversos países. No entanto, mesmo no fato ocorrido inesperadamente, não há elementos concretos que caracterizem moralmente e canonicamente profanação do templo. Dois aspectos importantes. O que nós temos visto cada vez mais são esses abusos de músicas profanas, mundanas, no sentido que a igreja usa desse termo, entrando dentro do templo santo de Deus. Ele aqui já parte do pressuposto de que isso é bom, de que isso é normal, que isso já acontece por toda parte. Não é porque acontece por toda parte que é certo. Há uma série de coisas que acontecem no mundo por toda parte que são erradas. Nesse mundo que agora parece que a igreja quer receber dentro do seu recinto sagrado. Esse mundanismo que não é mais a visão que a civilização cristã tinha ou que ela trazia, que era influenciada e marcada pela graça e pela doutrina da igreja. Aquela doutrina da igreja produziu uma civilização com muitos frutos, com uma cultura diversificada que viaja pelos países, conhece as músicas tradicionais belíssimas. Não é contra isso que nós estamos falando. Mas essas músicas que nós ouvimos aqui nesse vídeo, evidentemente, não são essas músicas que são frutos da civilização cristã. É muito mais do que isso. Começa a ver agora uma paganização também da música. A música já não mais leva o homem a Deus, mas começa a levar o homem a sentir cada vez mais o seu próprio corpo, os seus instintos mais básicos. Essa é a música que não foi banhada pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, um outro aspecto que ele trata nesse segundo ponto dele é de que não se caracteriza uma profanação, nem sequer do ponto de vista moral ou canônico. Quando as pessoas tratam desse assunto, e nós recebemos vários e-mails e mensagens sobre isso, elas não estão falando do ponto de vista estrito da palavra profanação, do que é canonicamente, ou seja, do que está na lei da igreja como uma profanação. Eles estão falando daquilo que elas sentem moralmente, sim, que elas sentem moralmente e que elas, por isso, reclamam junto aos seus pastores, dizendo que eles têm que tomar a providência, eles têm que fazer um ato de reparação, porque para elas, ainda que não atinja a lei da igreja, atinge moralmente a cada uma delas, subjetivamente. Ele é que passa por cima desse problema, ele lava as mãos um pouco, infelizmente, como fez Pôncio Pilatos. Isso não é assim e acabou a história. E tudo aquilo que essas pessoas estão sentindo pouco importa para ele. Ele não se solidariza com essas pessoas, ele se solidariza com esse grupo musical. Mais para frente, ponto 3. Ao final da apresentação, ocorreu uma manifestação espontânea por parte de uma pessoa presente na plateia. E diz uma pessoa, depois nós vamos ver que na carta do Maerson, não é o que ele diz, surpreendendo não só a nós, surpreendendo, mas também aos organizadores e ao maestro responsáveis pelo evento, gerando episódio divulgado. Não é isso que aquele mesmo vai dizer. Nós veremos aqui a posição do maestro. Reafirmamos que em todo momento a Catedral de Brasília conduziu com a devida prudência o que foi previamente acordado, ou seja, eles acordaram, eles tiveram condições de pesquisar quem era esse grupo, quais são as músicas que eles tocam, qual é a posição deles pro-Palestina, qual é o fim normal das apresentações deles, como o próprio maestro vai dizer aqui embaixo na carta que ele enviou ao Arquidiocese. Então, aqui é a carta do maestro Carlos Antunes. Com relação à dança espontânea que ocorreu ao final da última música por parte de dois espectadores africanos, vejam que no esclarecimento diz que é um só, aqui ele já diz que são dois. Depois, acho importante reiterar que não havíamos combinado a dança, embora ela ocorra ocasionalmente nas nossas apresentações, porque falam em surpresa daqueles envolvidos se ele aqui diz que não é uma surpresa para ele, diz que a nota está não apenas alterando o texto da carta do maestro, mas procurando dar uma versão simpática e, no fundo, portanto, insuficiente da responsabilidade daqueles que organizaram por parte da Catedral de Brasília que organizaram esse evento. Eu não sou nem sequer falando desse maestro, porque ele sabia quem ele era e, assim, também deveria saber a Arquidiocese que organizou essa apresentação. Então, o maestro fez um sinal para Mariana, nossa integrante e cantora africana, para que fosse lá educadamente e ocupasse o lugar deles. Chegou, fez alguns movimentos, aqui não está muito claro que movimentos são esses, eu me pergunto se não é o vídeo que nós vimos aqui no começo, não é exatamente esse vídeo dela, deixa eu colocar novamente aqui na tela. Eu me pergunto se essa que está aqui não é essa Mariana que ele fala, a quem ele pediu que fosse lá e fez alguns movimentos. Portanto, não há nada de surpresa naquilo que aconteceu, a posição deles pró-Palestina é conhecida, está na página deles, nós chamamos a atenção sobre isso. Essa nota é bem-vinda no sentido que eles procuram esclarecer alguma coisa, mas ela é evidentemente insuficiente. Quando vários bispos na década de 70 começaram a se manifestar contra o comunismo, o professor Plínio Corrêa de Oliveira chamou a atenção para isso. É surpreendente, aqui sim é uma surpresa, que esses que antes estavam em silêncio comecem agora a falar. Agora, seria bom, dizia o professor Plínio Corrêa de Oliveira, que é o inspirador do nosso movimento, que essas manifestações fossem seguidas de atos concretos. Eles têm que colocar na prática aquilo que eles estão dizendo. É preciso que isso não se repita. O que tem acontecido é que cada vez é mais frequente situações como essas. Nós temos tratado aqui dessas situações frequentemente, portanto, não é surpresa e não se está tomando nenhuma providência em relação a isso. Apenas se está fazendo uma nota para dizer que não aconteceu nada daquilo que aconteceu ou que as pessoas estão exagerando e a manifestação dessas pessoas que mostram a sua indignação com aquilo que aconteceu não recebe nenhuma simpatia da arquidiocese. Ela não se solidariza com essas pessoas dizendo tem razão, nós vamos evitar que isso aconteça no futuro e vamos fazer um ato de reparação por aquilo que houve. Não. Eles estão dizendo no fundo que isso é normal, que isso deveria ter acontecido, que houve pequenos erros, pequenos abusos, mas que entretanto foi uma surpresa para todos e que não caracterizam nada daquilo que as pessoas estão achando. No fundo é uma justificação daquilo que houve na Catedral de Brasília. Se você, como nós, está considerando insuficiente para usar apenas essa palavra, essa nota da arquidiocese de Brasília, eu vou pedir que compartilhe também esse vídeo para que outros tenham acesso a essas informações. Saibam aquilo que disse a Catedral de Brasília, a arquidiocese de Brasília, e ao mesmo tempo que possam também se indignar com essa falta, falta de caridade com esses católicos que ficaram indignados. Eu vou pedir também que você se inscreva neste canal para não perder nenhum dos próximos vídeos, se você ainda não foi inscrito. Aqui embaixo há o livro sobre o sino da sinodalidade, para download gratuito, que trata desses erros que estão se infiltrando ou que querem se infiltrar ou que já se infiltraram dentro da Igreja Católica. O Papa Paulo VI já disse há 40, 50 anos atrás que a fumaça de Satanás tinha penetrado no Templo Santo de Deus. Agora também nós estamos vendo até onde vai chegando isso, essa infiltração. E se você puder, colabore com este canal, seja membro do Grupo Articulação Brasil. O link para o Grupo Articulação Brasil está aqui embaixo também na descrição desse vídeo. Você receberá todos os meses na sua casa a revista Catolicismo Impressa para você e seus familiares. além daquilo que é mais importante, as graças de uma Santa Missa. Todos os meses celebradas na sua intenção e de seus familiares também. Dê uma olhada nos outros benefícios. Eles estão aqui embaixo nesse link sobre a Articulação Brasil. A todos que nos seguiram, meu muito obrigado. Em breve voltaremos com novos vídeos. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima. E aí E aí Obrigado.